Como vocês já sabem, esse semestre nós trouxemos uma super novidade para vocês. A renovação de matrícula online. Super simples e fácil. E agora, com mais funções, vocês podem alterar o turno ou selecionar disciplinas do turno oposto. Primeiro, acesse o Virtual Class. Em usuário, você coloca o número do seu CPF, 100 pontos e 100 traços. Em senha, coloque também o número do seu CPF, 100 pontos e traços, e depois clique em Entrar. Essa é a página principal do Virtual. No canto superior direito, confirme seu curso. Caso tenha mais de um curso, selecione um curso por vez para fazer a renovação. Em seguida, no lado esquerdo, clique no menu Renovação Online. Lembrando que a renovação de matrícula online é composta por quatro passos. O primeiro passo é conferir a turma e o período atual. O segundo passo é selecionar disciplinas. O terceiro passo é ler e aceitar os termos contratuais. E o último passo é finalizar a matrícula efetivando o pagamento. Para começarmos, basta clicar em Iniciar. Podemos observar a relação de dias e horários disponíveis, o plano de pagamento e o valor das mensalidades sem o desconto e com o desconto. Lembrando que para conseguir efetivar a renovação, tem um número mínimo de crédito, ou seja, as disciplinas, para serem adicionadas. Nós temos uma nova opção, onde você pode confirmar ou alterar o turno desejado para cursar disciplinas. Após escolher o turno desejado, selecione as disciplinas e os dias. O sistema irá disponibilizar todas as disciplinas livres para o dia e o horário selecionado. Basta escolher qual disciplina deseja cursar no dia escolhido e horário. Siga o mesmo passo para todos os dias da semana. Observe que o sistema sempre disponibiliza o número de créditos para as disciplinas, o horário e o valor. À medida em que as disciplinas são adicionadas, o valor da mensalidade será alterado e os números de créditos também. Caso você queira cursar outras disciplinas em turnos diferentes, basta selecionar outro turno e repetir o mesmo processo quando for adicionar as novas disciplinas. Caso você queira remover, basta ir na disciplina selecionada e clicar em Remover. Para concluir o processo, clique em Próximo. Posteriormente, leia o contrato, veja se está tudo certo com seus dados e clique em Finalizar. Depois clique em Li e Aceito. Parabéns! Agora, para efetivar sua matrícula, basta realizar o pagamento clicando em Pagar. Pronto! Sua matrícula estará realizada. Viu como é super simples e fácil? Mas, caso tenha alguma dúvida durante o processo, é só ir em Dúvidas, clique aqui. E iremos sanar todas as suas dúvidas. Aguardamos ansiosamente por vocês nas aulas. Até lá! Tchau! 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 Tchau!